Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Utilizar placa irregular em veículos é infração gravíssima. 850 mil pessoas ficaram sem água em Belém neste final de semana. A ação distribuiu abraços na Praça Batista Campos. Animais ganharam novos lares neste domingo na Praça do Marex, em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar da alimentação dos bebês. Hoje é segunda-feira, 23 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito com um alerta aos proprietários de veículos novos. Atenção na hora de comprar a placa do carro. Os estabelecimentos de emplacamento são credenciados ao DETRAN. Trafegar com placas irregulares é infração gravíssima. Comprar um veículo novo é o sonho da maioria dos brasileiros. Mas não deixe ele se transformar em pesadelo pela falta de atenção em um detalhe importante, a placa. A vontade de usar o carro muitas vezes é tanta que os proprietários acabam comprando as placas em qualquer lugar. E se o par não estiver de acordo com os padrões, somam-se os prejuízos. Pode incorrer dois tipos de autuação por infração de trânsito. Ele trafegar com uma placa que não esteja dentro dos parâmetros que é regulamentado pelo CONTRAN, como também caso ele se encontre tanto com a placa de identificação veicular, chassi, lacre, adulterado ou violado, ele também incorre em uma autuação por infração de trânsito. Todas elas são de natureza gravíssima. E não adianta achar que nunca vai acontecer com você. O DETRAN fiscaliza todos os detalhes e a irregularidade é infração gravíssima. Tem todo o parâmetro regulamentado pelo CONTRAN. Então, a fonte, o tamanho da letra, se consta naquela placa, o código de credencial da empresa que a confeccionou. São várias especificações que são previamente regulamentadas pelo CONTRAN, que, claro, o nosso agente de fiscalização tem condições de verificar. O Pará tem 90 empresas credenciadas para a venda de placas. Desse total, no ano passado, a metade foi notificada por irregularidades e duas tiveram o credenciamento suspenso. Mas como saber se a empresa está ou não dentro da legalidade? Ele pode verificar do estabelecimento se ele é credenciado por meio da portaria e do alvará, que precisam ser fixados em local visível do estabelecimento, quanto ele pode acessar o site do DETRAN Pará, em que tem um link disponível que demonstra a todas as empresas credenciadas no Estado, como também não há nenhum problema ele contactar a gerência do Renavan para verificar a situação daquela empresa que ele está procurando para a compra de placas. Caso venha ao DETRAN, não dá margens para conversa com esses intermediadores que ficam próximos ao DETRAN, que via de regras eles se prestam a ludibriar o usuário do DETRAN. Então são situações que o próprio órgão indica para o usuário tomar cuidado na hora da aquisição do seu par de placas. Antes de receber a autorização, o estabelecimento precisa apresentar ao DETRAN uma série de documentos exigidos em portaria. A partir desses documentos, o DETRAN verifica se o estabelecimento está apto à atividade comercial. Depois disso, o DETRAN vai até o estabelecimento e faz uma vistoria. Se estiver tudo ok, aí então é feito o credenciamento. Eles podem procurar a gerência do sistema Renavan, eles formularão requerimento de credenciamento, apresentarão todos os documentos que constam numa portaria que regulamenta a atividade. E após a análise desse requerimento e a constatação que aqueles documentos habilitam a empresa para se tornar uma credenciada, uma equipe é deslocada até esse estabelecimento para fazer uma vistoria predial. Aí após esse momento, caso a equipe de engenharia verifique se aquele estabelecimento está regular em suas instalações, o processo retorna e concluímos com a confecção de uma portaria e o alvará de funcionamento dessa empresa. Luciana conhece bem esse processo. Ela trabalha nesta loja de placas há quatro anos e buscou, desde o início, atender os critérios exigidos pela legislação. Todo ano a gente tem que estar legalizando, solicitando todas as certidões. E junto ao DETRAN, todo ano a gente faz uma fiscalização para que a gente esteja tendo um novo recredenciamento. Todo ano, né? Porque cada ano é um recredenciamento novo e todas as empresas legalizadas, elas têm que estar tudo certo. E a própria loja exige todos os documentos dos clientes para atender a demanda do DETRAN. Em primeiro lugar, o cliente tem que estar acompanhado dos seus documentos e documentos do veículo, para quem a gente esteja fazendo o cadastro do cliente, né? Porque é necessário hoje. E dentro do documento tem as informações necessárias, no caso da jurisdição, do renavando, do veículo. Tem que estar em mãos, né? Porque muitos clientes têm se negado a dar o documento do veículo, então por aí você já tira que tem alguma coisa errada, né? E mais um alerta do Departamento de Trânsito do Pará. Foram compartilhadas em redes sociais a informação de cobrança de uma taxa anual para a manutenção da Carteira Nacional de Habilitação. As informações são falsas, afirma o DETRAN Pará. De acordo com o boato, uma nova lei teria sido aprovada no dia 18 de janeiro, regulamentando a cobrança de uma taxa anual no valor de R$ 298,47 para condutores habilitados. O não pagamento resultaria no cancelamento da CNH. O Ministério das Cidades também divulgou um comunicado alertando os motoristas de que essa informação é falsa. E falando em informações falsas, vamos ver que boletos bancários também são alvos de fraudes. Quadrilhas especializadas adulteram cobranças e desviam o dinheiro para outras contas. Conheça mais sobre esse tipo de crime e saiba como se prevenir. Em boa parte dos casos, o boleto é emitido no site oficial do prestador de serviço. Mas um programa malicioso em formato de vírus pode alterar o código de barra. No Pará já houve um grande golpe do boleto, em que dezenas de pessoas foram prejudicadas. Nós já tivemos casos no passado de investigações significativas, conseguimos algum êxito na investigação, que em quadrilhas especializadas, inclusive de fora do Estado, invadem o computador do usuário, do consumidor que vai pagar a sua taxa de seu boleto bancário. O que é que eles fazem? Eles invadem o seu computador, conseguem emitir um boleto falso, com dados, especificações que não são da conta do beneficiário, com o pagamento. E você acaba pagando um boleto que o dinheiro vai cair na conta de terceiro, na conta de criminosos. Quando o caso é solucionado, o fraudador responde pelo crime de estelionato. Esse tipo de crime envolve a falsificação, a invasão de computadores, mas o fim, o objetivo dessas quadrilhas é oferir vantagem devida, o que configura o crime de estelionato. E se esse golpe for praticado por mais de três pessoas, já tem a associação criminosa. O crime de estelionato prevê uma pena de 1 a 5 anos, porém, se a vítima for idoso maior de 60 anos, já é contra idoso, já tem uma proteção maior, ele vai responder por uma pena de 2 a 10 anos. Dobra a pena nesse sentido. Para não cair no golpe, a polícia orienta. O que nós temos que dizer às pessoas que se utilizam desse tipo de expediente para fazer seus pagamentos, era para ter a cautela devida, quando você imprimir o boleto, se você for no caixa, se você tiver dúvidas sobre aquele boleto, você vai no caixa do banco e pergunta para o caixa se aqueles dados especificados no boleto correspondem ao seu pagamento. Se for uma conta de energia elétrica, se o beneficiário daquele boleto é realmente a concessionária de energia elétrica. E por aí vai o seu pagamento. Uma das formas de saber se o boleto é verdadeiro é verificando se os três primeiros números do código de barras correspondem ao código do banco emissor do documento. Essa informação pode ser encontrada no site da Federação Brasileira de Bancos. E a cautela é necessária nesse sentido, porque se você cair no golpe, se você pagar, esse dinheiro vai para a conta de fraudadores e é muito difícil recuperar esses valores. E consequentemente você perde o dinheiro e ainda vai ter que pagar novamente o boleto. O verdadeiro. O verdadeiro boleto. Então a prevenção é o melhor caminho para as pessoas. E agora vamos falar de violência. Desde a última sexta-feira, uma série de assassinatos ocorreram em Belém. Especulações tratam que foi uma retaliação a morte do soldado Rafael da Silva Costa da Rotam. O secretário de Segurança adjunto do Pará, Coronel Wilton Benigno, disse que dos 30 assassinatos, 25 tinham características de execução. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social criou um gabinete permanente de situação para acompanhar e monitorar as intercorrências registradas. O governo cobrou o envolvimento das corrigidorias da Polícia Civil e da Polícia Militar para esclarecer os fatos, identificar e punir os responsáveis. E mudando de assunto, vamos falar de alimentação. O leite materno é melhor e mais indicado alimento na primeira fase da vida do bebê. Somente a partir dos seis meses é recomendado introduzir outros tipos de alimentos no cardápio do bebê. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Buquerque vai nos orientar sobre os cuidados com a alimentação dos bebês. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. Muita gente tem dúvida de quando inserir a alimentação no bebê, quando o bebê passa a deixar de mamar e começar a comer comidas, frutas. E a Tayana hoje está aqui para esclarecer isso para a gente. Na verdade, ela está toda segunda-feira tirando dúvidas a respeito de nutrição e alimentação. Então, quem tiver sugestões de tema e perguntas a fazer, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Tayana, muito obrigada por conversar conosco, por estar aqui mais uma vez com a gente. Então, qual é o momento certo, a partir de que idade, a criança deixa de mamar e começa a comer? Antes de mais nada, nós temos que priorizar que o aleitamento materno exclusivo é a alimentação mais correta para o bebê até seis meses de idade. Então, reforçando as mães que amamentam, que não é necessário introduzir nenhum outro alimento, a menos que realmente seja sob orientação de médico, de nutricionista, seja numa condição especial. Mas nenhum bebê precisa de nenhum alimento até seis meses de idade, a não ser o leite materno. O leite materno tem propriedades que completam toda a nutrição do bebê e, além disso, ele tem substâncias que agem como uma vacina, como uma proteção para o bebê. A partir dos seis meses de idade, que a gente chama de aleitamento materno exclusivo, a gente começa a fazer essa transição da alimentação do peito da mãe para uma alimentação mais sólida. Então, normalmente, no primeiro mês, a gente começa com alimentos, com frutas, sempre com alimentos vegetais, sempre com alimentos naturais, reduzindo ou excluindo, de preferência, a quantidade de alimentos esterilizados, aquelas papinhas que vendem no supermercado. Aquilo não é indicado para a melhor nutrição do bebê. Você pode, por exemplo, utilizar maçã, fazer papinha de maçã natural, papinha de pera, mamão, introduzindo essas frutas uma a uma, separadamente. Também não é preciso misturar tudo, fazer aquela, como a gente chama, aquela lambança de frutas e dar para o bebê. Por quê? Porque o bebê, ele precisa aprender a gostar de cada fruta, ele precisa identificar o sabor das frutas e entender que cada fruta tem um sabor e gostar de cada, aprender a gostar de cada paladar. Se a gente mistura tudo e entrega tudo, a gente não consegue, o bebê não consegue identificar do que exatamente ele gosta e do que ele não gosta. Então, iniciar pelas papinhas doces, que são a base de frutas, aí você vai perguntar, posso colocar açúcar? Não precisa. Gente, nós hoje, claro, somos viciados em açúcar. A gente tem necessidade de colocar açúcar na nossa alimentação, para ter esse paladar mais doce. Mas o bebê, ele está desenvolvendo o paladar dele. Então, não é necessário colocar o açúcar, sobrecarregar, por exemplo, quando for dar suco, colocar açúcar no suco, porque se o bebê se acostumar com uma alimentação com gosto, um paladar natural da fruta, ele naturalmente não vai ter necessidade, ele não vai pedir açúcar porque ele não conhece ainda o açúcar. Evitar os alimentos industrializados. Normalmente, as mães gostam de dar bombom, chocolate, vai para o aniversário, não resiste, enche a criança de bombom, a criança fica viciada naquele açúcar, e isso vai prejudicar todo o andamento de uma alimentação saudável. Então, é esse primeiro contato com a alimentação. Essas frutas, elas devem ser cortadinhas ou amassadas, ou em pequenos pedaços já para estimular a mastigação? Como é que deve ser? Já a partir dos seis meses, ainda na forma de papinha. Então, você pode pegar a maçã, raspar a maçã, a pera, fazer papinha, porque o bebê, ele ainda não vai conseguir ter essa mastigação de frutas mais sólidas. E aí, depois, lá pelo sétimo mês, você pode começar a introduzir, entre o sexto e o sétimo mês, começar a introduzir também os vegetais cozidos, amassados em forma de purê. Por exemplo, a batata em forma de purê, a cenoura, bem molinha já em forma de purê. Então, começar a introduzir também os vegetais separadamente. Nunca misturar tudo e colocar tudo numa colher só e dar para o bebê. Oferecer colher por colher, separadamente, para que ele aprenda o paladar. E a partir daí, a partir do momento em que o bebê, ele vai crescendo o dentinho, né? Você vai percebendo que ele já consegue mastigar alimentos mais sólidos, gradativamente você vai inserindo os pedacinhos de fruta. E até a partir de um ano de idade, é que a gente já pode oferecer outras substâncias. Por exemplo, ele já consegue comer uma alimentação mais parecida com a da família. Então, uma alimentação sólida mais parecida com a da família. Mas nesse primeiro momento, em começar pelas papinhas e aumentando gradativamente, você observa no seu filho se ele já tem essa capacidade de mastigar alimentos mais sólidos. Tayana, você falou sobre a maçã, né? Que é uma fruta que é muito comum os pais darem para os bebês. E a gente vê também que eles tiram a casca, né? E dão somente a parte do fruto. E ouve-se falar que as vitaminas estão na casca. Isso é verdade? Pode-se tirar a casca ou dar a maçã com casca ou não? Nessa primeira transição, é melhor dar só a polpa da maçã. E a casca, depois, com o tempo, você pode dar para o bebê. Mas, por enquanto, só a polpa da maçã nessa transição. A casca, por uma questão de digestão, quando você perceber que o seu filho já tem uma capacidade melhor de mastigação, aí você pode oferecer. Nesse processo de transição, também é muito comum o bebê rejeitar o alimento, né? O que os pais podem fazer para que esse bebê não rejeite e se alimente já da forma adequada? A gente tem, na teoria, uma orientação que diz o seguinte. Você precisa oferecer o mesmo alimento, no mínimo, seis vezes para o seu bebê. No mínimo seis vezes, por exemplo. Ele provou, cuspiu, não gostou. Aí, no outro dia, você vai e tenta de novo. Aí, depois, você tenta de novo. No mínimo seis vezes para que, realmente, a gente consiga ver, ah, o bebê, ele não tolera, não gosta mesmo desse alimento. Agora, o nosso paladar, ele precisa ser treinado, né? Se a gente coloca os alimentos que, por exemplo, a maioria das pessoas, algumas pessoas não gostam de verduras. Mas, se a gente começa a colocar essas verduras na nossa alimentação, o nosso paladar, ele vai se adaptando àquele sabor. Então, com o bebê, a mesma coisa. O que eu digo para os pais é que não desistam. Sempre, mesmo que o bebê não goste, encontrar alguma forma de estar introduzindo aquele alimento misturado a outros alimentos para que o bebê sempre, o bebê não, a criança, sempre consiga provar de tudo e ter todos os minerais. E nesse processo inicial, quantas vezes ao dia a criança deve comer? Ela deve fazer as mesmas refeições que o adulto? Café da manhã, lanche, almoço, lanche novamente e jantar? Ou tem um número indicado diferente? Bem, a alimentação da criança, ela precisa ser fracionada e a criança, ela precisa, desde cedo, se adaptar a horários. Então, é importante, até por uma questão social, que a criança sente com a família, tome seu café da manhã, depois faça o lanchinho da manhã, faça o almoço em família, à tarde, faça mais o lanchinho da tarde, à noite, jante com a família e aí, antes de dormir, pode oferecer também algum alimento para que o bebê não durma ou a criança não durma de barriga vazia. Então, é importante que a gente fracione. A alimentação, é claro, não vai ser a mesma que o adulto, mas é importante que tenha essa reunião em família, que se estabeleça horários para a alimentação, para que o próprio organismo da criança se adapte àqueles horários. E dentro dessa fração, qual é a quantidade ideal para se dar para a criança? Você tem que dar até o quanto ela aguenta comer, ou você já tem que estabelecer um limite antes de servir? Olha, normalmente, isso vai variar de criança para criança, né? A gente não pode forçar. Se a criança, a gente colocou no prato determinada quantidade e a criança não consegue mais comer, o ideal não é a gente forçar, porque a gente vai traumatizar a criança e vai ficar cada vez mais difícil ela ter prazer na alimentação, né? Então, deixar, respeitar a necessidade da criança. Se a gente, por exemplo, coloca lá uma maçã e ela só consegue comer meia maçã, aos poucos, a gente precisa ter essa paciência de ir aumentando gradativamente, né? Então, não se desesperar, não forçar, não brigar, não transformar a alimentação num sacrifício para a criança, porque isso é bem mais complicado da gente reverter um trauma nesse sentido no futuro. Algumas pessoas, e a gente tem casos em consultório, que elas não consomem determinado alimento porque quando criança, a mãe forçava a criança a comer esse alimento, né? E ela fica traumatizada. Se os pais tiverem dúvidas, por exemplo, eu não sei se a alimentação do meu filho está sendo na quantidade ideal, né? É claro que a alimentação da criança vai variar de acordo com a idade que ela tem. Então, procure um nutricionista para que a gente possa, de acordo com a idade, calcular a quantidade ideal para o seu filho para que ele realmente não tenha nenhum problema de peso, nem de excesso de peso e nem de desnutrição. Tá certo, Tayana. Muito obrigada por conversar conosco. Lembrando que a Tayana está aqui toda segunda-feira respondendo dúvidas a respeito de nutrição e alimentação. Então, se você tiver sugestões de temas ou dúvidas, questões, pode mandar para o nosso WhatsApp. Larissa, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mayra. Obrigada, Tayana. E o fenômeno Laninha e as condições favoráveis no Oceano Atlântico devem manter o Pará no cenário de chuvas intensas e constantes nos meses de fevereiro e março. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Nos primeiros 15 dias de janeiro de 2017, a precipitação superou o dobro de chuvas percorridas no mesmo período de 2016, em sete dos dez municípios analisados, entre eles Belém, Itaituba, Porto de Mois, Souri, Monte Alegre, Traquateua e Cametá. E nós vamos aproveitar para acompanhar agora a previsão do tempo para amanhã em alguns municípios da Amazônia. Em Marituba, na região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 28. Em Giparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de dia nublado com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 35. E no município maranhense de Carutapera, a previsão é de tempo encoberto. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 32. Neste final de semana, mais de 850 mil pessoas ficaram sem água em 21 bairros de Belém e na região metropolitana. O motivo? Uma manutenção no sistema de distribuição de água da adutora da Estação Bolônia, que é a mais importante da Companhia de Saneamento do Pará. Com o serviço suspenso, a população teve que buscar alternativas. Seu Elísio se programou com antecedência. Ao saber que iria faltar água, três dias antes, ele encheu a piscina de plástico da sua casa. A reserva ajudou a família dele e os vizinhos. Nós enchemos cinco buiões de água mineral de 20 litros para a gente poder fazer a nossa refeição diária, né? E a água da piscina só para a gente tomar banho, lavar louça e etc, né? Mas não foi só ele quem teve essa ideia. No bairro do Guamá, muita gente armazenou o máximo de água que conseguiu. Piscinas, baldes, bacias, todo tipo de recipiente foi utilizado para a reserva. Nessas horas, a solidariedade fez a diferença. Quem tinha poço artesiano também compartilhou com os vizinhos. Teve também quem lucrou com o ocorrido. A procura pela água mineral era grande. E em meio à moderação, o desperdício. Registramos a imagem de um cano que vazava água na Travessa Doutor Moraes, no bairro Batista Campos. Foram quase dois dias sem água. A suspensão do serviço estava marcada para as 21 horas da sexta-feira, dia 20. Mas antes mesmo, as torneiras já estavam secas. Eu tenho uma banca de café da manhã. Inclusive, essa falta de água me prejudicou muito. Até porque a gente, no momento de armazenar, a gente não tem uma certa água de qualidade. Então, a gente verificou que a água é amarelada, que a água tem alguns sujos. E também, inclusive, eles deram um certo horário para cortar a água, mas acabou que sete horas da noite a gente ficou sem água. Em compensação, a água voltou antes do previsto. A estimativa para o retorno do serviço era de 48 horas. Porém, na manhã do domingo, por volta de sete horas, o trabalho de manutenção da adutora da Estação Bolonha já havia terminado. Aos poucos, ao longo do dia, o serviço de água foi se normalizando nos bairros. A Universidade do Estado do Pará lançou o processo seletivo para a primeira turma de especialização em docência em educação indígena escolar. São ofertadas 100 vagas, sendo 72 reservadas aos egressos da Licenciatura Intercultural Indígena, que formou sua primeira classe no ano passado. 28 são destinadas aos licenciados indígenas de outros cursos. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, são ofertadas 100 vagas. 72 delas são destinadas para os egressos do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, que formou sua primeira turma no ano passado na UEPA. As outras vagas são destinadas aos licenciados indígenas de outros cursos. As inscrições devem ser feitas pelo site da UEPA até o dia 25 de janeiro. Nessa primeira fase, o candidato deve enviar uma carta de intenção, todos os seus documentos e também o currículo látis. A previsão é que o resultado saia no dia 31 de janeiro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias com a gente. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, o número é 9802-3444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição. A ação distribuiu abraços na Praça Batista Campos e animais ganharam novos lares neste domingo na Praça do Marex, em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da importância do afeto. Neste final de semana, quem passou pela Praça Batista Campos percebeu uma movimentação diferente. Um grupo de pessoas estava distribuindo abraços. A ação faz parte da campanha Janeiro Branco dos hospitais Galileu e Metropolitano. Símbolo de afeto, conforto e carinho, o abraço é um dos gestos mais bonitos e verdadeiros que existem. Ele ajuda também a curar dores e pode ser terapêutico. O abraço melhora a nossa autoconfiança, melhora a autoestima, fortalece o vínculo. E a gente está aqui exatamente para incentivar as pessoas a fazer isso, a buscar o apoio de outras pessoas, a identificar os seus sentimentos, a expressar melhor as suas emoções e identificar que você, às vezes, pode precisar de ajuda. E o abraço pode ser uma ponte para que você alcance a outra pessoa, para que você fale sobre isso, sobre as suas emoções. O grupo de colaboradores dos hospitais Galileu e Metropolitano distribuiu abraços e levou a reflexão sobre a importância de cuidar e prevenir o adoecimento mental. Uma ação que faz parte da campanha Janeiro Branco, de conscientização a respeito da saúde da mente. A saúde mental é um tema ainda pouco difundido, com pouca atenção no meio da saúde. E a gente tem destacado a importância disso, porque nós temos dois hospitais, tanto o Hospital Metropolitano como o Hospital Galileu, que recebem pacientes de uma certa complexidade. E essa complexidade gera um certo aspecto mental, digamos assim, que pode desencadear doenças de cunho mental, como depressão, ansiedade. Além dos abraços e sorrisos, a ação distribuiu panfletos sobre a campanha, mensagens de autoreflexão, orientações sobre o serviço público de saúde mental e sementes, um símbolo da semeadura de dias melhores. Nós estamos fazendo essa campanha do Janeiro Branco, né, como uma forma de estar desmistificando a ideia de que saúde mental está relacionada apenas com transtornos psiquiatros. Na verdade, saúde mental está relacionada com a sua qualidade de vida, com o seu cuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos. E uma das formas que nós encontramos de estar semeando boas emoções, bons sentimentos, é através do abraço, né. Por isso a gente está hoje oferecendo abraço grátis. A senhora aceita o nosso abraço? Eu sei. E falando em comportamento, o número de desempregados no Brasil chegou a 12 milhões no fim do mês de setembro do ano passado, de acordo com uma pesquisa do IBGE. No atual cenário econômico, é importante se manter no emprego. Por isso, o Nazaré Notícias conversou com um especialista em recursos humanos para saber que posturas dentro do trabalho podem levar à demissão. No cenário econômico atual, um pequeno vacilo ou uma postura inadequada podem levar à demissão. A presidente da Associação Brasileira de RH do Pará alerta para os principais deslizes. É a falta do relacionamento com a sua equipe, com seus colegas de trabalho. Isso daí, quando um deixa de fazer, a equipe sofre. Então, o que não se pode fazer é não entregar o trabalho que lhe foi confiado, a tarefa que lhe foi confiada. Tem várias posturas. Por exemplo, entregar, não ter cuidado, quando faz uma atividade, entregar o trabalho com erros. Erros de português, erros de condados. Então, tem que ter o cuidado de ser aquele funcionário, faz, verifica. Claro que é importante manter uma boa relação com os colegas de trabalho. Mas nada que afete o seu comportamento profissional. Aliás, já dizia o ditado, amigos, amigos, negócios à parte. Mesmo que você seja o irmão do dono da empresa, mesmo que seu chefe seja seu parente, naquele momento, na situação, seu papel no local de trabalho é de funcionar igual como qualquer um. É preciso sempre manter uma relação de diálogo e transparência com os chefes, avisando e justificando faltas e atrasos. Tem uns que inventam muitas coisas para faltar. E são coisas que depois a própria empresa, os próprios colegas acabam descobrindo que não é verdade. Então, claro, todos nós temos problemas, temos visitas médicas, temos várias coisas, uma carteira que vai tirar no Detran, compromissos, um médico, uma consulta. Então, isso aí, nada disso impede que você converse com o seu chefe e combine com ele qual o melhor dia e horário para fazer aquele compromisso, para cumprir aquele compromisso. Para se manter bem posicionado no mercado, é necessário também muito além do que o domínio da função. Atualmente, as empresas têm valorizado profissionais que sejam engajados. Ter preocupação constante com a inovação, com a criatividade, fazer seu trabalho de forma diferente, estudar. Eu digo assim que todos os dias a gente tem que estudar a empresa. Estudar o que eu posso fazer de melhor para a minha empresa. Entregar mais do que me foi pedido. Uma das exigências do mercado é a constante atualização e busca por novos conhecimentos. Não basta ser apenas especialista. É preciso ser também um pouco generalista. posturas diferentes, relacionamento, feedback. Estar sempre atualizado, estudar. Fazer o meu melhor dá mais do que me foi solicitado. Devido a essa questão de cada vez tem menos pessoas para fazer o trabalho, com mais atividades, menos recursos materiais e humanos. E a exigência é o resultado 100% satisfatório para a empresa e para o cliente. A partir de hoje, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará promove uma semana de ações em alusão ao Dia Internacional do Ranciniano, celebrado no próximo domingo, dia 29. Colaboradores das unidades de saúde passarão por capacitações. Todos os 13 centros regionais de saúde do Estado serão acionados para realizar ações educativas em prol da luta contra a doença. Nós vamos falar hoje sobre queda de cabelo. Nós temos várias possíveis causas de queda de cabelo. Nós temos desde as causas localizadas, as causas por alguma doença sistêmica, por alguma doença interna, e temos também as causas genéticas. Então, indo de trás para frente, a genética é um homem calvo que é filho de um pai que tinha calvície também. Ele, obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde, vai acabar sendo calvo. As mulheres também podem ter calvície. Nós temos as calvícies chamadas andogenéticas, que têm também um fator hereditário evidente. E o tratamento é um conjunto, dependendo exatamente da causa. Nós temos, por exemplo, queda de cabelo causado por problemas da tireoide. Nós temos muitas doenças internas, que uma das suspeitas, inclusive, de que se estar com aquela doença é começar a apresentar a queda de cabelo. Nós temos aqui na nossa região, o mais frequente, que é a dermatite seborreica, que são as caspas, é o cabelo muito oleoso. Isso também, permanecendo por muito tempo sem correção, também leva à queda de cabelo. Essas são as principais causas. O que é mais importante é você saber que queda de cabelo, ainda eu ia esquecer de falar das traumáticas, que são por esses processos de alisamento. Muitas vezes você acaba cortando o seu cabelo, ele é quebrado, literalmente, às vezes lá na basezinha, por produtos que foram usados de uma maneira concentrada a mais do que deveria e acaba trazendo também danos no seu cabelo. Enfim, cada causa, o efeito é em cima de uma causa. Então, problemas de queda de cabelo, você deve procurar um dermatologista, porque por trás de uma queda de cabelo, você pode estar diante de um quadro de uma doença. Escritores paraenses têm a oportunidade de publicar seu primeiro trabalho. A Feira Literária do Pará abriu inscrições para candidatos ao Prêmio Fox Empírio 2017. Mayra Leal tem os detalhes. Marissa, a premiação pretende descobrir novos escritores paraenses ou que atuam no Pará que nunca tenham tido nenhum trabalho editado ou publicado. Neste ano, a categoria a ser trabalhada é o romance. E os interessados devem se inscrever até o dia 6 de fevereiro pelo site da feira. Logo depois, eles têm um prazo de até o dia 6 de março para enviarem sua obra. Lembrando que a obra selecionada será lançada durante a Feira Literária do Pará, que ocorre em outubro deste ano. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Quem realizou o Enem no ano passado também poderá concorrer a uma vaga na Universidade Federal Rural da Amazônia. Ao todo, são ofertadas 1.900 vagas no processo seletivo. As inscrições iniciam amanhã. Segundo a UFRA, as 1.900 vagas serão ofertadas para o ingresso nos 35 cursos da instituição em 2017 por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Desde 2014, a UFRA oferta 100% de suas vagas pelo SISU, que usa como base as notas do Enem. Podem concorrer os estudantes que participaram do Enem 2016 e que não obtiveram nota zero na redação. As inscrições no SISU são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 24 e 27 de janeiro pelo site do MEC. Cada candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso. A novidade do processo seletivo 2017 da UFRA é o curso de administração no campus Paragominas com 50 vagas no turno noturno. Os cursos com maior número de vagas são os de Agronomia no campus Belém com oferta de 150 vagas e Engenharia Florestal no campus Belém com oferta de 90 vagas. Uma campanha na internet pretende arrecadar 50 mil reais que serão destinados à ONG Associação Educacional e Cultural Essência do Amapá, que ensina música erudita para crianças carentes em Macapá. O dinheiro arrecadado será usado para manutenção de instrumentos musicais e das atividades do projeto ao longo deste ano. Atualmente, o projeto atende gratuitamente cerca de 200 alunos entre crianças e adolescentes. A campanha ocorre nas redes sociais. E neste domingo, a Praça do Maré, que se em Belém, recebeu a 16ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. 32 animais resgatados das ruas estavam disponíveis para ganhar um novo lar. Rabos abanando de felicidade que só aumentava quando eles iam para o colo dos seus futuros donos. E é até difícil saber quem fica mais feliz. No rosto de quem ganhou um novo animalzinho, a expressão era o sorriso. Os cães e gatos fazem a alegria de gente de toda a idade. Tanta que fica difícil levar só um para casa. Dos 32 animais disponíveis, 30 foram adotados. Todos já vacinados, vermifugados e com boas condições de saúde. A maioria nascida no Centro de Controle de Zoonoses de Belém. Animais dóceis, carinhosos e que agora serão bons companheiros. A feira também disponibiliza serviços para quem já tem o seu bichinho. No local, estava sendo distribuída a vacinação antirrábica para animais que não foram vacinados na campanha de 2016. A próxima feira de adoção está prevista para o bairro da Marambaia. A prática de atividades físicas traz benefícios para a saúde física e mental. As artes marciais são um exemplo disso. Mais do que lutas, também são formas de desenvolver habilidades. Disciplina, concentração e respeito ao adversário. Valores que são ensinados nas artes marciais. Uma atividade de inúmeros benefícios. Existem vários benefícios, não só na parte psicológica, mas também na parte física, que é muito importante também. A gente trabalha o nosso cardio, trabalha as musculaturas que às vezes a gente não usa no cotidiano. A gente trabalha a coordenação motora. Então, em tudo isso, ele tem o seu benefício. Juninho é campeão paraense em jiu-jitsu. Faixa preta, ele é professor da modalidade e dá aula para crianças. A gente ensina também o respeito. A gente também trabalha a parte física dele. Às vezes, muita criança vem aqui com problema de respiração. Então, tem esse trabalho todo. A gente faz a parte de doutrina deles todinha aqui, que é o trabalho de coordenação motora, o trabalho de quimique. A gente chama de quimique, que são as quedas. Então, tudo isso é bem trabalhado no jiu-jitsu. Ele agrega toda essa parte, não só física, mental e respiratória, todas essas áreas aí do corpo. Daniel Gonçalves tem nove anos e há quase três treinas de jiu-jitsu. Uma arte que trouxe aprendizados e conquistas. Eu aprendi a me defender e a ter respeito. Eu participei de seis campeonatos e ganhei cinco, perdi um, que eu ganhei medalha de prata. A infância é uma boa fase para começar a treinar, pois a arte marcial ajuda no desenvolvimento da criança. A criança começa a treinar, aí já vira uma paixão. Ela não consegue mais viver sem aquilo. Então, é por isso mesmo que os pais até colocam elas, por quê? Porque eles melhoram também no estudo, porque eles dizem, olha, vocês querem treinar? Vocês querem ir para a academia? Quero notas boas. Para a Emily dos Santos, a luta trouxe mais que boas notas. Ela também foi medalhista no campeonato paraense de jiu-jitsu. O meu amigo Cris ali, ele já treinava há muito tempo, aí ele começou a me contar mais do jiu-jitsu. Aí eu falei com os meus pais, eles me escreveram. Aí eu gostei muito daqui. Essa academia é ótima para se treinar. Tem amigos, é muito alegre, ensina disciplina. No primeiro campeonato, eu não ganhei, fiquei em terceiro lugar. Mas agora eu fiquei em primeiro lugar. Fiquei muito feliz quando eu ganhei. O meu professor Juninho me abraçou muito, ficou muito feliz também. E a menina ficou muito triste, eu fiquei muito triste por ela também. Por causa que jiu-jitsu, ele ensina muitas coisas, ele é muito bom para as crianças. Melhorar a qualidade de vida, acabar com o sedentarismo, são muitos os incentivos na hora de começar alguma luta. Tem quem se incentive também com os grandes campeonatos. E a procura tem sido maior ultimamente também devido aos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, então, houve a procura maior. Tivemos que montar uma turma de judô e uma de karatê. Apesar dos muitos lutadores em vários lugares do mundo, o jiu-jitsu ainda não é considerado uma modalidade olímpica. Quem sabe um dia. Esse é o nosso sonho, né? A maioria luta aqui, todo mundo são competidores. Lutamos o Campeonato Paraense, entramos com 36 alunos, ficamos em oitavos. Batemos aí a academia que entrou com 120, de 80 alunos. Então, a gente tem uma parte técnica boa que deu para a gente perceber isso, através do nosso resultado. Então, eles treinam com esse objetivo, de querer ser um atleta olímpico. E a gente está preparando eles para isso aí. A campanha para incluir a modalidade nos Jogos Olímpicos se estende por todo o Brasil. Se der certo, a Rayane pode ter mais uma oportunidade de realizar o sonho dela. Ganhar a medalha de ouro no campeonato. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição.